Pessoal, quando eu falo que esse spray é multifuncional, é porque ele é mil e uma utilidades mesmo. Ele tem óleo de abacate, óleo de coco, creatina, vitamina B5 e vitamina E. E vai proporcionar uma hidratação profunda para os fios e também protege-los. Isso ocorre porque a creatina e as proteínas do trigo penetram no fio, promovendo mais brilho e volume, ao mesmo tempo que ela repara a haste capilar, fortalecendo o fio e também protegendo as camadas internas. Além disso, o spray multifuncional possui outros ativos que fazem uma película no fio, protegendo de ferramentas de calor e também faz a manutenção da cor do seu cabelo. Já os óleos de coco e abacate promovem uma hidratação profunda. Assim você tem um cabelo mais saudável, macio e protegido. Hidratei trata ao mesmo tempo que protege. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Gostou desse produto? Adquira já no primeiro link da descrição ou no comentário fixado.